Para que o marinha tenha essa linda camisinha Para que a luna sanguínea tenha essa caneta bonita Para que a luna sanguínea tenha essa bonita vermelha Para que a luna sanguínea tenha essa caneta bonita Para que a luna sanguínea tenha essa bonita vermelha Para que a luna sanguínea tenha essa caneta bonita Para que a luna sanguínea tenha essa caneta bonita Para que a luna sanguínea tenha essa caneta bonita Para que a luna sanguínea tenha essa caneta bonita Para que a luna sanguínea tenha essa caneta bonita Para que a luna sanguínea tenha essa caneta bonita Para que a luna sanguínea tenha essa caneta bonita Amém. Amém. Amém.